Você foi convidado para participar de um webinar, de uma live, você quer fazer isso da melhor forma possível e eu estou aqui para te ajudar. A primeira dica é em relação ao áudio. O áudio, gente, é uma das coisas mais importantes de um vídeo, tá bom? Uma imagem ruim a gente até tolera, agora um áudio chiando, um eco na sala, realmente é impossível da gente suportar por mais de alguns minutos. Então vamos aqui algumas dicas em relação à captação de áudio. Nós estamos falando de um webinar, de uma videoconferência, normalmente vai ter outra pessoa interagindo com você ali. Então a primeira coisa é use uma forma de microfone. Esses fonezinhos que vêm com o celular, que você acha em qualquer loja de 1,99, ele tem um microfoninho no meio, entendeu? Isso aqui é o mais importante. Você coloca para ouvir, já ouve a pessoa e aqui sai o seu áudio perto. E ele vai fazer o quê? Vai reduzir o eco da sala e o barulho que pode estar tendo até do lado de fora da casa. Isso aqui é a hipótese mais barata e eu tenho certeza que você tem em casa. Mas Rafa, eu quero melhorar ainda mais a qualidade do meu áudio. Existem inúmeras alternativas de captação de áudio que você pode ter aí na sua casa. E tudo depende muito em relação a quanto que você quer investir, não é verdade? Mas vou te dar algumas hipóteses aqui, vou dar várias hipóteses, vou dar três hipóteses, não é verdade? Primeira hipótese é uma lapela que você pode achar, vou deixar até um link aqui na descrição, caso você queira, que pode ser uma, eu gosto muito dessa marca, é uma boia, que é uma lapela com fio, normal. Você pode conectar ela no seu computador e tem a lapelinha, tá bom? Outra alternativa que dá também é essa lapela simples aqui, que não é da boia, nem é da boia, mas já funciona super bem. Outra alternativa que nós temos aqui, nós temos algumas alternativas da DJI, onde nós podemos colocar um transmissorzinho no computador, uma lapelinha sem fio que a gente pode usar, conectar aqui uma outra lapelinha, que é só o cabinho, deixa eu pegar aqui para você, conecta ele aqui, e pode usar, ou então usa só ela assim mesmo. Enfim, essa é uma das alternativas, essa aqui é uma DJI, eu gosto bastante dela, tá? Você não precisa disso, tendo um fone de ouvido já funciona, mas eu quero te mostrar o que mais que tem, e o que que tá tendo de novo aqui no mercado. E essa aqui, gente, essa aqui é a queridinha do momento, você vai ver que inúmeras pessoas que gravam conteúdo para a internet estão usando, realmente porque ela é muito prática. Essa aqui é um roly-lend, é um roly-lend, você conecta isso aqui no computador, caso você queira, ou você pode usar um adaptador, ele já tem um adaptador tipo C, é só conectar, isso aqui, na verdade nem vai precisar disso aqui, quando vai conectar essa parte, é só isso aqui a lapela. Essa lapela, ela pega, tem um imã nela, então só prender o imã, ela já tá fazendo a captação de áudio, então ela não precisa de cabo, por isso que vai ver muitas pessoas que gravam conteúdo, vídeos, principalmente para o Rails, essas coisas, eles estão usando bastante, que você conecta aqui num cabo tipo C, ou aquela entradinha de iPhone um pouquinho mais antiga também, enfim, e já tá gravando com áudio assim impecável. Resumindo, áudio, o que você escolhe? Alguma lapela, se você tiver, se não tiver, fonezinho, bom e velho fonezinho de guerra, não tem isso. Agora vamos em relação à iluminação. Se você tiver um ring light na sua casa, se tiver alguma fonte de luz, um abajur, perfeito, coloca de frente onde vai iluminar o seu rosto e tudo certo. Ligue a luz, ambiente da casa, local, se não tiver como fazer uma luz mais trabalhada, não precisa sequer preocupar com isso, tenha um ambiente iluminado, é o mais importante. Por quê? Porque nós estamos falando de uma captação com celular, ou às vezes a captação com a webcam do seu notebook, então ele realmente, o sensorzinho, né, de captação de luz é muito pequeno. Então, esteja num ambiente bem iluminado. Porque normalmente esses webinars são à noite, então o que eu falo? Se você tiver um ring light, usa, acenda as luzes do local, tudo que tiver acende de luz, normalmente você usa, porque vai ajudar muito na qualidade do seu vídeo. Outra dica é em relação à imagem, tá? Depois da iluminação, deveria estar até antes essa, que é limpe a câmera. Então, pode ser um guardanapo, o ideal é aqueles paninhos que usam, para limpar lente de óculos, passa na tela do seu notebook, ou na lente do seu celular, principalmente celular, gente. Toda hora a gente passa com a mão, está sujando a tela toda, então fica aquela imagem embaçada. Por favor, não esqueça de limpar a câmera do seu dispositivo. Outra dica agora, muito legal também, em relação ao enquadramento. Como é que funciona isso? O que eu falo de ideal, é você estar mais centralizado na imagem. Você pode estar até usando dois terços do lado direito, dois terços do lado esquerdo, mas nunca só um terço no cantinho, a espremida ali, com uma imagem, o resto tudo vazio, né? Ou cheio de objetos que não é o importante que apareça na imagem. Então, normalmente, para não errar, fique mais centralizado na imagem. E deixe uma margenzinha de teto, que é assim, ó, que eu falo normalmente, uns quatro dedinhos de teto. Corta mais ou menos aqui na região da barriga e pronto, perfeito. Já vai ficar uma imagem bem bacana no enquadramento. Deixe uma margenzinha para um lado, outra para o outro. Se você ficar muito perto e a imagem ficar muito próxima ali, o seu rosto, o que é que normalmente as pessoas fazem? Faz lá o seu vídeo do webinar e aí quer colocar um cortezinho de Reels numa das redes sociais. Vamos supor, vai postar no Instagram. Aí ela vai fazer o quê? Ela vai cortar. Aí está seu rosto aqui, preenchendo a tela inteira. Gente, ela vai pegar, vai estirar seu rosto. Aí você vai até assustar quando abrir o Instagram. Então, o que é que nós fazemos? Deixa uma margenzinha, uma margenzinha em cima, uma margenzinha de lado, porque quando a pessoa cortar, você ainda vai estar num bom enquadramento e vai estar aparecendo muito bem em relação ao vídeo. Se sua mesa, dependendo da sua mesa, se é baixa, se a cadeira é alta, enfim. O que eu gosto de usar? Dependendo do que eu vou usar, se é o laptop ou não. Eu gosto de usar um apoiozinho embaixo, normalmente. Pode ser um livro, qualquer coisa, só para quê? Para ficar mais ou menos próximo, pelo menos, do nível dos olhos. Se eu colocar muito para baixo, a pessoa vai ver muita papada. Então, não vai ficar legal. Então, o ideal é ficar mais a nível dos olhos. Aqui está um pouco baixo. Uso um livro. Olha aí, já resolvi grande parte do meu problema em relação ao enquadramento. Deixando a margenzinha em cima, mais ou menos a nível dos olhos. Pouca diferença, ainda tem, mas não é tanto assim como se estivesse em um livro. Pode usar, colocar talvez até um pouquinho mais alto. Um pouquinho distante, perfeito. Já está um ótimo enquadramento. Laptop ou celular? Qual que eu escolho, Rafa? Gente, depende muito. Vamos supor que você vai usar um slide como apoio. Uma opção que eu tenho para você é usar os dois dispositivos. Calma que eu vou te explicar como que você pode fazer isso e aproveitar o melhor dos dois mundos. É muito simples. Você abre pelo link no seu laptop. E abrindo no seu laptop, você vai ver os slides grandes, você vai ver o rostinho das pessoas de miniatura. Só que tem uma condição que você não pode esquecer. O áudio do seu laptop vai estar desligado. O que mais que vai estar desligado? A sua câmera vai estar desligada e o seu microfone. O seu microfone tem que estar desligado do seu laptop. Por quê? Porque senão vai entrar junto com o áudio que você vai estar aproveitando ali, que é a imagem, o áudio do seu celular, que normalmente é melhor do que o próprio notebook. Então, você entraria aqui com um nome tipo suporte ou qualquer coisa na hora que você for abrir a videoconferência. E você vai usar o quê? O seu notebook. O seu celular. E aí, você vai colocar o seu celular. Rafaela, como que eu coloco? Se for em rede social, Instagram, TikTok, normalmente é vertical. Se a gente está falando de algo que vai ser mais perene, que normalmente o pessoal da saúde gosta muito de usar nessa parte de entrevista, é horizontal. Então, você vai usar ele horizontal, tá bom? Nada de fazer live para YouTube vertical, não. É horizontal. O que você vai fazer? Você vai colocar num suporte que você tem. Esses baratinho aqui, gente, você compra no chinês, eu acho que foi uns 15 reais isso aqui, que foi compro. Qualquer loja, no meio da rua o povo vende. Você coloca ele e você ajusta o seu celular. Aqui está servindo de apoio para você e seu celular está aqui. Como que você vai fazer para não ficar estranho de você estar falando com a pessoa olhando para o lado? Tcharam, vem um pulo do gato agora. O laptop está aqui na frente, tem um suportezinho aqui atrás, ó. Você vai ajustar aqui para ficar na altura correta, tá bom? Se eu estivesse vendo, estaria melhor. Mas vamos supor aqui. Ah, está um pouco alto. Beleza, a gente abaixa um pouquinho. Você tem até facilidade de ajuste aqui. Pronto. E aí você pode fazer aqui, colocando perto o laptop, você pode ir olhando para a slide e olhando para o celular. Você vai ter essas duas telas de apoio, tá? E aqui vai estar entrando o quê? Uma ótima qualidade de imagem e som. Normalmente bem superior em relação ao notebook, quando a gente está referindo a isso, tá? Então, essa é uma alternativa que eu quero que você leve em consideração. Se você quer fazer algo realmente que entregue uma ótima qualidade. E antes de irmos para a última dica, vem aqui uma valiosa. Verifique a conexão da sua internet. Aí você vai verificar qual a internet que está com o melhor dado disponível naquele momento. Ali se é o seu Wi-Fi ou se é o seu 4G. E vale ressaltar que não é hora de você estar subindo nada para o seu drive ou baixando vídeos. Deixa ela mais disponível para você poder fazer o vídeo com a melhor qualidade e não ficar todo pixelado. Você é a pessoa falando com você numa qualidade bacana, num cenário bacana e você tudo pixelado. E uma dica, sim, eu falei que era a última, mas vai ficar como bônus para você. Uma dica é, gente, cuidado com a quantidade de informação na sua imagem. Então, por exemplo, se a Rafa, o cenário que eu vou fazer no meu quarto e só tem um guarda-roupa todo amarelo, não é bonito? Filma numa parede branca, gente. Uma parede branca, lisa, você ali no centro, perfeito, está ótimo. Ah, não, quero usar outra forma, quero fazer em algum cenário. Só verifique se não está muito poluído, se não tem muita informação. Não é poluído de poluição, é de excesso de informação, tá bom? Então, só cuidado com isso também em relação ao ambiente, para dar um ambiente agradável e tal. Não quer falhar parede branca, gente. Parede branca, parede lisa, só uma cor, não tem erro, tá bom? Então, garante essa. E a última dica que eu fiquei de te entregar realmente é valiosa. Você está em casa, vai fazer em casa ou no trabalho e, às vezes, você não está sozinho. Então, para evitar acontecimentos como esses, você vai avisar as pessoas. Gente, eu vou entrar para uma live. Então, se possível, vocês não entrarem no quarto, não entrarem no escritório, ou não gritarem me chamando, vai ajudar muito. Então, para você evitar várias situações que a gente teve momentos bem interessantes na pandemia, fica essa dica para você. Avise as pessoas à sua volta que você vai entrar em uma live. Então, é isso. Aqui estão as dicas essenciais, fundamentais para você fazer e participar de um webinar. Espero que você leve isso em consideração e, realmente, atinja um nível de qualidade muito bacana nas suas produções. Meu nome é Rafaela e seja bem-vinda à Iconic e não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal e acompanhar as nossas dicas onde saúde e tecnologia se encontram. É isso. Até a próxima.